Vamos falar de eventos. São Paulo recebe na semana que vem, de 15 a 17, a terceira Expo Meat, feira internacional da indústria de processamento de proteína animal e vegetal. A cadeia de frigoríficos estará representada das 2 da tarde às 8 da noite no pavilhão de exposições a Iambi, com expectativa de receber 8 mil visitantes e mais de 200 empresas processadoras do Brasil e do exterior. Uma das empresas presentes é a Cedial Halal, empresa certificadora de produtos Halal, exigidos nos negócios com países islâmicos, países árabes. A certificadora ministra uma palestra no dia 15, terça-feira que vem, às 7 da noite. Nós vamos conversar com o diretor de operações da Cedial Halal, o Ahmad Mohamed Saifi, que vai conversar conosco do Estado de São Paulo. Na palestra o tema é Benefícios da Certificação Halal. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Quais são esses benefícios, hein? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Bom, eu acho que antes preciso explicar o que é Halal. Halal é aquilo que é permitido, aquilo que é lícito, aquilo que os muçulmanos acreditam como uma conduta de vida. Quais são os benefícios dessa certificação? Em primeiro lugar, você atende 1,8 bilhão de pessoas, que é toda a população muçulmana ao redor do mundo. Então, você atende os requisitos de mercado, você atende os requisitos religiosos. Outro benefício, você traz mais possibilidades de negócios, então você abre portas para novos países, novas demandas, novos consumidores. Você atende as normativas de qualidade, porque quando você é certificado Halal, além da parte religiosa, tem a parte de segurança dos alimentos, que também é verificada na auditoria. Você aumenta a sua credibilidade, você aumenta a sua reputação, porque quanto mais selo você tiver, quanto mais certificado você tiver, mais garantia o consumidor tem da qualidade do seu produto. E você se diferencia da concorrência. Você está um passo à frente de quem não tem um certificado. É igual um diploma de faculdade, um diploma de mestrado, um diploma de doutorado. Quanto mais você obter certificações, quanto mais você obter certificados, melhor fica a sua reputação no mercado. Esses são alguns dos benefícios da certificação Halal. E quem consegue essa certificação ganha a possibilidade de negociar com um mercado gigantesco hoje no mundo. Exatamente. É igual eu falei, 1.8 bilhão de pessoas, espalhadas em todos os continentes. Então, quem pensa que o mercado muçulmano está focado no Oriente Médio, está totalmente errado. Existem muçulmanos na América, existem muçulmanos na África, na Europa, na Ásia. Tanto que o país que mais tem muçulmanos no mundo é a Indonésia, que não é um país árabe. Então, você atende demanda do mundo inteiro. Agora, os produtos Halal não se referem apenas aos alimentos. Outros serviços também podem ser considerados ou exigir essa certificação Halal. Exatamente. A certificação Halal abrange todo o processo. Então, vai desde a granja, a ração que você alimenta o animal, por exemplo, no caso de potência animal, a parte de embalagem, a parte de lubrificantes que vão nas esteiras, a parte de equipamentos, transporte, a forma que você armazena esse produto. Também existe certificação Halal para produtos vegetais, produtos cosméticos, produtos químicos, como sanitizantes. Então, é uma certificação que abrange toda a cadeia, desde a fazenda até o produto final, até o mercado, enfim. Mas, há um serviço. Eu ouvi recentemente que o município de Foz do Iguaçu, no Paraná, estaria apto e quase recebendo a certificação Halal como sendo um turismo apropriado para a visitação dos povos muçulmanos. É isso mesmo? Exatamente. A Cedial Halal, junto com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, está preparando um projeto para iniciar um turismo Halal em Foz do Iguaçu. Então, igual o senhor perguntou, como seria esse serviço Halal? O que seria esse turismo Halal? Então, vai desde a forma que você atende uma família muçulmana. Tem algumas questões de costumes. A gente não dá a mão para a mulher, por exemplo. Então, tem toda essa parte de atendimento ao cliente, num primeiro momento, numa visita num hotel, num restaurante. Tem a parte de separação na cozinha. Então, se você é um hotel que vai atender o Halal, a sua cozinha tem que estar separada. O que vai produto Halal, o que vai não Halal. Tem a parte também de como você vai receber essa família. Então, você não pode, por exemplo, levar esse pessoal para um lugar que tem a gente que não esteja vestida de acordo. Porque a religião vai desde a forma que você se alimenta, a forma que você se desloca, o que você olha. Então, tem que ter todo esse cuidado com esse pessoal. Eu queria saber como, o que uma empresa precisa fazer para receber a certificação Halal. Por exemplo, uma agricultura familiar que produz queijo, ela pode pleitear essa certificação? Com certeza. Tirando a parte contratual, processual, enfim, a parte de negociação. A auditoria Halal abrange toda a parte documental, sistema de gestão, qual que é a forma que ele trata esse produto, parte de funcionários. Então, além do produto que tem que ser de boa precedência, a empresa tem que trabalhar de forma lícita, de acordo com o país que ela está localizada. Então, se a empresa não atende a legislação trabalhista, por exemplo, ela não pode ser Halal. Porque o Halal abrange todo esse conceito a isso. Você não pode ser Halal e trabalhar de uma forma desonesta. A parte de queijo também, dependendo do queijo, você tem enzimas que você usa para fazer o coalho, por exemplo. Então, essa enzima tem que ser de origem Halal. É, todo cheio de... o protocolo deve ser bastante extenso. Recentemente, nós até mostramos aqui no programa, o Mais Pecuária, a participação de empresas brasileiras na Expo Dubai, agora nos Emirados Árabes. Vocês estiveram presentes lá também, como certificadora. Qual foi o resultado dessa e de outras participações no que se refere às negociações de produtos certificados Halal? Bom, em primeiro lugar, você não consegue entrar em um país muçulmano sem certificado Halal. Então, isso já é uma premissa básica para você atender esse mercado. O Brasil, hoje, já é o primeiro lugar em exportação Halal no mundo. A participação nessas feiras é muito mais para a consolidação, para mostrar o potencial, para mostrar a tecnologia que a gente tem aqui e fechar novos negócios. Porque o pessoal já confia no Brasil, já conhece o produto brasileiro e já sabe que é um dos melhores do mundo. Então, essa participação gerou milhões de negociações, novos contatos, novos produtos, enfim. É muito importante para o mercado brasileiro estar presente nessas feiras, porque o consumidor muçulmano confia muito no produto brasileiro. Então, é sempre importante a gente estar mostrando o que tem de novidade, o que tem de mais tecnológico. Os produtos nossos são um dos melhores do mundo. Então, está sempre focando nisso para consolidar cada vez mais a presença do Brasil no mercado Halal. O Armad, como é que está mesmo o Brasil? Repete por gentileza a posição do Brasil em relação aos demais países do mundo. O Brasil está em primeiro lugar em exportação de produtos Halal. O dado de 2019 falava coisa de 5 bilhões de dólares por ano. E é mais que o dobro do segundo lugar. Então, hoje o Brasil é consolidado, disparado, em primeiro lugar de produtos Halal. Principalmente a carne bovina e a carne de oifrango. E por que o Brasil conquistou essa posição? Bom, são mais de 40 anos de trabalho, junto com a atuação da sede ao Halal, junto com a atuação de todo o setor. Onde a gente sempre recebeu de portas abertas qualquer missão, qualquer visita. A gente sempre mostrou, sempre foi muito transparente no processo. A gente nunca tentou esconder nada de ninguém. Então, toda vez que alguém queria comprar um produto Halal e exigia uma visita, a gente sempre atendeu de portas abertas. Nossa indústria é uma das melhores do mundo. Nossa tecnologia foi sempre de primeira, foi sempre referência no mundo. E uma frase muito comum nessas visitas, quando o pessoal entra na indústria brasileira, é falar que está impressionado, que nunca viu isso em nenhum outro lugar do mundo. Porque, realmente, o Brasil está muito à frente dos outros países na parte de alimentos, enfim, e proteína animal. Legal. Armadio, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Uma boa participação, nós desejamos a vocês todos. E aos demais expositores, né? Parece que serão 200 expositores na ExpoMit na semana que vem, né? Muito obrigado pelo convite. Estão todos convidados a visitar o nosso stand. E, exatamente, teremos mais de 200 expositores. A gente vai estar lá presente e estamos à disposição de todo mundo que tiver qualquer dúvida em relação ao mercado halal. Ok. Muito obrigado. Enquanto isso, a gente vê imagens. Pode deixar um pouquinho essas imagens aí? São imagens da internet de eventos anteriores da ExpoMit. É uma feira que será realizada na semana que vem, de terça a quinta, 15 a 17 de março, em São Paulo, capital paulista, São Paulo. E com a participação de 200 empresas, grande parte dessas empresas, de frigoríficos processadores de proteína animal. Portanto, imagens da internet que a gente reproduz aqui. E com a participação de 200 empresas, grande parte das 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 empresas, grande parte